É um filme que tá sendo bastante aguardado, porque a crítica tá enlouquecida. Real, tá todo mundo falando muito bem. Assim, já li bastante coisa a respeito do filme nos últimos dias, porque ele foi apresentado na CinemaCon, que é um evento internacional que os estúdios vão lá justamente pra mostrar, exibir as novidades. Todo mundo que participou, o pessoal do Omelete, a gente bateu um papo aqui com eles, e eles falaram super bem, toda crítica especializada, falou que o filme tá espetacular. Inclusive, Rotten Tomatoes, se você não conhece, é um site super especializado de críticas, que traz críticas dos profissionais, de quem é crítico de fato de cinema, e também do público. Os profissionais são, claro, mais exigentes, mas mesmo assim, 72% adoraram o filme. E do público, 95% curtiram. Então a gente real tá falando de um filme que tá sendo bastante aguardado e que tem uma pira que também tá vindo na Marvel, em tudo que é lugar, dessa história de multiverso, realidades paralelas e tal. E é um filme solo, né, do The Flash, é a primeira vez que o The Flash tem um filme só pra ele. Mas também aparece ali, a gente tá vendo Michael Keaton, por exemplo, como Batman, a gente já viu ali Super Homem, e o roteiro real, gente, tá muito bom, tá muito bacana, tô desesperado pra assistir esse filme. Mas, a gente precisa, contudo, entretanto, todavia, falar sobre algo que chama bastante atenção nesse filme. Porque o The Flash, o cara que interpreta o personagem principal, é o Ezra Miller. É um ator que é extremamente competente, acho que isso ninguém pode negar, que o cara realmente é um baita de um ator, mas a gente teve até que organizar cronologicamente a quantidade de tretas que esse cara já viveu nos últimos tempos. E nos últimos poucos tempos, tá? Então a gente vai de abril de 2020 até hoje. A gente tá falando de um intervalo de tempo de pouco mais de três anos. A gente organizou pra mostrar que aqui, em 2020, ele foi acusado de agressão contra uma fã na Islândia. Quem tava por lá, a galera que tá investigando, disse que eles, assim, a defesa disse que eles estavam meio brincando de lutinha, e aí ele teria ficado bravo em algum momento, começou a enforcar essa fã, que inclusive caiu no chão, enfim, uma treta gigantesca com uma mulher, só pra deixar claro. Então esse daqui foi, acho que, o primeiro grande momento ali que ele acabou chamando muita atenção. Aí a gente pula pra março de 2022. O que aconteceu? Ele foi preso duas vezes no Havaí, no Havaí que pertence aos Estados Unidos. O que aconteceu aqui? Na primeira vez, ele tava num karaokê, sei lá, queria cantar o ragatanga, talvez, aí a outra pessoa queria cantar outra coisa e tal, e alguém cantou Shallow Now. Ele ficou bravo, ficou pistola por algum motivo, talvez não goste da música, sei lá. E aí, gente, começou uma treta, começou a xingar, começou a agredir uma mulher e um homem, um casal. Treta generalizada, foi preso, acusado de assédio, conduta desordeira, pagou 500 dólares de fiança, que é nada, basicamente, pra um cara como esse. E acabou sendo liberado. Aí, no segundo caso, ainda, de prisão aqui no Havaí, o que aconteceu? Ele tava numa festa, que era uma festa fechada, uma festa privada, ficou irritado, arrumou confusão com os donos da casa, aí, obviamente, os donos falaram, filhão, mete o pé, vai embora, você não é mais bem-vindo aqui. E ele simplesmente jogou uma cadeira de uma mulher de 26 anos. E aí, isso, né, cortou a testa dessa mulher, ele acabou sendo preso por agressão e também foi liberado. Aí, de março de 2022, a gente vai pra junho de 2022, do mesmo ano. Foi acusado de abuso psicológico contra uma menor de idade. Essa história aqui é bastante bizarra. Assim, hoje ela tem 18 anos, mas, na época, ela tinha 12 anos, porque isso, a acusação é de 2022, mas esse caso teria sido vários anos antes. Então, os pais da menina diziam que ele facilitava o acesso à droga e bebida pra menina, e que ela também seria abusada psicologicamente, que ela teria largado a escola pra morar com o Ezra. E o TMZ, que é um site bastante famoso, também do mundo dos famosos lá nos Estados Unidos, divulgou alguns documentos, mostrando que a juiz desse caso atendeu o pedido dos pais da menina de uma ordem restrita, ou seja, ele não podia chegar perto. É outra história bastante bizarra, lembrando, a menina tinha 12 anos nessa época. Aí, a gente pula pra agosto de 2022. A acusação, nesse caso aqui, é de uma mãe e filhos que foram encontrados numa fazenda que o Ezra Miller tem em Vermont. Essa história aqui é um tanto quanto bizarra também, saiu na Rolling Stone, na revista, que diz que o pai das crianças, são três crianças, diz que o lugar não era nem um pouco seguro, que esse pessoal estava todo lá, e tinha armas, munição, sem nenhuma proteção, que as crianças poderiam ter acesso a tudo isso. e aí, ele acabou dizendo que isso era pra autodefesa, que não estava perto da silença, inclusive a mulher chegou a dizer isso. O fato é que, poxa, tinha alguma história aí um pouco esquisita por trás e ele acabou também se envolvendo nessa polêmica. E aí a gente vem pra esse ano, janeiro de 2023, ele foi declarado culpado porque invadiu e roubou a casa do vizinho. Essa história aqui, na minha opinião, gente, é a mais bizarra de todas. Por quê? Porque ele foi acusado de entrar na casa do vizinho pra roubar a bebida. Simples assim. Então, não sei se tinha acabado, de repente, a bebida na casa dele, mas ele simplesmente foi lá, roubou algumas garrafas, sei lá, de uísque, talvez, ou alguma coisa do tipo. E aí, algumas informações da Associated Press, né, que é uma agência de notícias super conceituada, que ele, inclusive, assumiu a culpa nessa história. Então, é isso. Esse é o The Flash, tá, gente? Que faz um monte de besteira, bem rapidinho também, né, e a gente torce pra que ele se reabilite. Inclusive, ele pediu desculpa pra todo mundo e disse que vai se cuidar, assumiu que tem problemas de saúde mental.